O Saiba Mais dessa semana vai tratar de garantia e estabilidade de emprego. É um assunto que interessa tanto ao empregado quanto ao empregador. E para discutir esse assunto, vamos conversar com o doutor Nilton Correia, que é advogado trabalhista. Doutor Nilton, em que consiste os termos garantia e estabilidade de emprego? Pois é, era para ser idêntico. Porque o empregado estável, o que é que ele é? Ele é um empregado que tem o seu emprego garantido. Exatamente é isso. Mas criamos com discussões, dentro da doutrina, da jurisprudência, nós conseguimos converter um pouco isso. E a estabilidade ficou algo assim bastante denso, é algo que tem um caráter mais absoluto e a garantia algo menor. Tanto que se usa assim a expressão, mera garantia. Você não tem estabilidade, você tem uma mera garantia. O que é uma mera garantia? Ele tem um pouco de contenção da rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, a rescisão do contrato de trabalho dele não é completamente livre. Existem restrições ao ato de rescindir. Há de ser cumprido, normalmente há de ser cumprido algum critério, deverá ser concedido algum prazo, é permitido um direito de defesa, um pedido de reconsideração, o cumprimento de algumas etapas, ao invés de rescindir de primeiro, tenta remover esse empregado para um outro setor, onde talvez ele fique melhor. Enfim, isso é que se entende como garantia de emprego. É a meia estabilidade, usando uma expressão assim. E a estabilidade, o que ela é? Aí sim, ela é aquela densidade da garantia. É quem tem o seu posto de emprego somente vencível por uma justa causa. Se ele não cometer uma falta grave, ele permanecerá no emprego. E esse é o conceito hoje prevalente de estabilidade. E o que a Constituição Federal prevê para essas garantias de emprego? A Constituição diz que o emprego é protegido contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. O que é, então, a dispensa arbitrária ou sem justa causa? Então, nós entramos aí num amaranhado grande de discussão doutrinária. Mas a Constituição prevê explicitamente estabilidade em algumas hipóteses. Por exemplo, do dirigente sindical. Aí tem o artigo 8º da Constituição, o inciso 8º, diz claramente. O empregado gosta de estabilidade desde o momento que ele lança a sua candidatura. E se eleito, ele terá o seu emprego garantido até um ano após o mandato. É uma maneira de proteger o exercício sindical. Ou seja, para que ele possa defender os empregados, os seus companheiros, os seus colegas de trabalho, ele tem que estar com o seu emprego garantido. Porque, senão, ele provavelmente seria despedido e muito rapidamente. E essa proteção se estende, inclusive, um pouco mais. A da gestante também tem a previsão constitucional. É evidente que eu estou me referindo só à constitucional. O dirigente sindical também tem a previsão infraconstitucional. Na CLT, artigo 543, tem essa previsão. A gestante, da mesma forma, tem a previsão na Constituição, também tem a previsão infraconstitucional. Na Constituição, está nas disposições transitórias, no artigo 10. Ela tem por cinco meses a garantia de emprego. Isso não tem nada a ver com a licença de maternidade, uma garantia de emprego que ela tem após. O dirigente, o membro de SIPA, que são as comissões internas de prevenção de acidente, também tem essa garantia constitucional. Bom, existem outros que não estão previstas na Constituição. Doutor, quais são as garantias trabalhistas previstas pela CLT? A CLT tinha a maior das garantias. Que aí, vamos voltar àquele conceito. Não era uma garantia, era uma estabilidade. Estabilidade. Ou seja, era toda estabilidade absoluta. Existem estabilidades definitivas e estabilidades provisórias. Então, a dirigente sindical é provisória, porque quando acaba o mandato dele, mais um ano, pronto, ele perde a estabilidade. A gestante também tem o período, o fim daquele período, ela perde a estabilidade. Então, são estabilidades que têm prazos, vencem, se esgotam. Mas existia na CLT a mais importante de todas, que era a estabilidade, que nós apelidamos de decenal. Que era uma estabilidade antes do Fundo de Garantia. Portanto, antes da década de 60. O Fundo de Garantia de 66. 1966. Antes disso aí, sim, o empregado, ele ao completar 10 anos de emprego, ele tinha o seu posto de trabalho estabilizado, só poderia ser despedido por justa causa. E através do inquérito, inquérito judicial, com prazo de 30 dias para a juizamento, enfim, toda uma, um cerco formal e material protegendo aquele emprego. Depois do Fundo de Garantia, não. Aí temos só as estabilidades temporárias. Então, a do dirigente sindical, a da gestante, a do membro da CIPA, enfim, tem outras. Tem a do membro, já não está na CLT, tem outra norma. A do acidentado, que é muito importante. A condição prevê a proteção da saúde. Então, o acidentado, ele tem uma proteção especial, mas está numa lei à parte. Lei 8.213, artigo 118. Ele tem a mesma estabilidade. Até um ano depois que ele receber alta médica. Se ele pode levar 3, 4 anos de alta médica. Se ele não for aposentado por invalidez, ele continua com o seu posto de trabalho e terá o seu posto de trabalho até um ano após. Tem a membro do Conselho Nacional de Previdência Social, desde que esteja representando os empregados. O curador do Fundo de Garantia, desde que esteja representando o empregado. Enfim, de cooperativa, cooperativa de empresas, se ele for eleito membro de cooperativa da empresa. Enfim, são várias. Todas elas, assim, com prazo de validade. Nós falamos a respeito de diversos casos e tem o caso também de uma grávida que conseguiu, na Justiça, o direito de receber o salário e os outros direitos correspondentes ao período de garantia. O que o senhor acredita que foi decisivo para os ministros do TST? Pois é. Aviso prévio não é rescisão de contrato. O aviso prévio, como o nome diz, é um comunicado. Eu estou com a pretensão de rescindir seu contrato dentro de 30 dias. Estou lhe informando que o seu contrato vigorará só por mais 30 dias. E eu posso desistir. No curso desses 30 dias, eu posso dizer, ah, eu não quero mais. Aí eu retiro minha comunicação e o contrato consegue normal. Ou seja, o contrato é um contrato que está existindo normal. Eu vou lhe dar um exemplo. Se o empregado avisado que o contrato vencerá daqui a 30 dias, abrir o cofre da empresa e roubar, ele deu justa causa. Ele vai ser despedido por justa causa. E não como o aviso prévio disse que despediria ele. Porque ele praticou um ato no tempo da existência do contrato. Que é um ato grave. Ó, agora vamos converter para gestante. Ela teve a comprovação do seu estado gravídico no período do aviso prévio. Certamente o aviso prévio é muito pequeno. O comunicado é de 30 dias. Certamente ela estava grave. E isso vem ocorrendo no tempo do contrato de trabalho, ela tem que necessariamente ter a estabilidade que qualquer outra gestante teria. Ou seja, no aviso prévio, o contrato é vigente para todos os efeitos. Se houver um aumento, o empregado que está avisado vai receber esse aumento. Então, a gestante, se ela teve a comprovação da gravidez ali, ela ali tem a estabilidade. Da mesma maneira como ela teria um mês antes ou um mês depois. Pouco importa. E essa decisão, o senhor acredita que servirá para todos os casos? Vai, com certeza. Porque se discutir isso, É até um pouco difícil de entender porque discutiam, mas discutiam a estabilidade da gestante quando ela apresenta a comprovação no período do aviso prévio. Mas vai servir, sim. E vai servir de uma forma muito boa, que vai servir de uma maneira, não somente didática, como uma forma para alertar as empresas de que a estabilidade da gestante não está sendo pensada na trabalhadora em si. Ela tem uma previsão muito maior. Ela tem a previsão da criança que vai nascer. A criança que vai nascer, ela precisa que a sua mãe não esteja naquele clima de instabilidade que é gerado pela perda de um emprego e pelos efeitos que é da perda de um emprego. Então, a garantia da gestante não é uma garantia para a mulher em si. É uma garantia para o filho, para aquela criança que vai nascer. Doutor, em que situações o trabalhador tem o direito de pedir na justiça um emprego de volta? É em todas as que ele tiver essas estabilidades aqui referidas. A gestante, o dirigente sindical, o mesmo de cipa, etc. O que que difere um pouco? É que quando ele ajuiza a reclamação trabalhista, quando ainda ele está no prazo da estabilidade, ele é reintegrado. Ele retorna ao seu posto de trabalho e toma o seu custo normal. Poderá até vir a ser despedido depois, mas poderá também continuar no emprego. Se ele reclamar depois de esgotado o prazo da estabilidade, então, por exemplo, se o dirigente sindical reclamar depois de vencido um ano do seu mandato, isso é convertido em indenização. Ele não retorna ao emprego. Ele perde o direito de ser reintegrado, de retomar o seu posto de emprego, o seu posto de trabalho. Ele é indenizado. É uma indenização compensatória por ele ter perdido o seu posto de trabalho. Além das garantias previstas em lei, existe algum outro tipo de garantia que o empregador e o empregado podem fazer, como, por exemplo, um contrato? Normalmente, sim. Hoje, em contratos coletivos, em normas coletivas, se negocia muito. Não se negocia exatamente estabilidade. Se negocia aquilo que nós falamos antes, garantias de emprego. Então, assim, perderá o emprego apenas se a empresa apresentar um déficit de tal monta. Então, se não houver essa debilidade financeira da empresa, ela não poderá despedir. Então, assim, são criadas circunstâncias. São referidos critérios para a dispensa, para que a dispensa não fique ao arbítrio exclusivo do empregador, que é realmente algo profundamente arbitrário. pode se despedir hoje no Brasil porque não gostou da cor do sapato de uma pessoa. Coisas absolutamente fúteis, lamentavelmente, elas comportam para a perda de trabalho. Então, nas negociações coletivas, começa a restringir esse vasto campo da dispensa, para que se aplique o que está no artigo 421 do Código Civil, nem da legislação trabalhista. Todo contrato tem uma função social. Então, se ele tem uma função social, eu não posso despedir você porque eu não gostei da maneira como você pintei o cabelo. Isso não é, isso não tem ligação alguma com a função social do que eu estou fazendo na empresa. Bom, e há muito também em regulamentos empresariais. Aí, evidentemente, e lamentavelmente, há mais em regulamentos de empresas da administração indireta, de sociedade de economia mista, empresas públicas, etc. Com essas, os empregadores têm um pouco mais de sensibilidade de discutir com os empregados, uma maneira de proteger um pouco mais o emprego. Então, são normas regulamentares, normas internas da empresa, dando um pouco mais de garantia de emprego. Doutor, a empresa pode optar por dispensar o empregado estável, pagando-lhe o valor do seguro ou da garantia até o final do período? Não. Optar, não. Ela não tem esse direito de escolha. A opção dela é cumprir a lei. Se ela tivesse esse poder de opção, veja, um dirigente sindical, por exemplo, não ficaria na empresa. Bastaria ele tomar posse no sindicato, a empresa receber a comunicação, dispensava ele, despedia ele e pagava. Então, não é essa. A ideia da estabilidade é de assegurar, de garantir o emprego até para garantir a função social do sindicato. Agora, em havendo a despedida por qualquer motivo que não seja uma eleição do empregador, aí sim, ele deve pagar a estabilidade e espera-se que o pagamento seja completo. É isso que se espera. Ou seja, o pagamento que indeniza ele completamente desde o dia que ele foi despedido ilegalmente até o ponto final da garantia dele. Então, no caso do exemplo do dirigente sindical, até um ano após vencido o mandato do sindical. Aí sim, aí com isso ele estará tendo a recomposição completa da sua perda. Doutor, os funcionários do setor público, eles têm qual tipo de estabilidade e eles podem perder essa estabilidade? Ali está a garantia que deveria estar em todos os lugares. Está aquela garantia que a gente chama de uma garantia mais absoluta. É claro que ele tem que vencer alguns critérios. O primeiro de todos, evidentemente, passar no concurso público e tomar posse. Então, a partir da posse, ele começa a ser avaliado e começa a correr um prazo de carência. Então, se ele for bem avaliado e durar três anos, a partir do terceiro ano, ele tem a estabilidade, eu vou chamar aqui de plena. Por que plena? Aí é a segunda parte da pergunta. É, porque ele somente pode perder essa estabilidade através de uma sentença judicial, através de um processo administrativo onde ele tem a mais ampla possível defesa contra testemunhas, advogados, direito a recurso, como um processo judicial. Ou pela perda da avaliação. Avaliação negativa, quer dizer, a perda da avaliação positiva, se ele tiver avaliações negativas. Se ele tiver as avaliações negativas, ele não vai atingir os três anos e, portanto, ele não vai ter estabilidade. Na verdade, ele sequer perde a estabilidade, ele não adquire a estabilidade. Então, isso é o que mais ou menos existia na CLT antes do Fundo de Garantia. Agora, essa é a estabilidade que ela tem o caráter de dar ao serviço público algo que é extremamente necessário ao serviço público. E aí é mais necessário do serviço público que do serviço privado. que é a manutenção da mesma prestação de serviço ao público, com a mesma eficiência, com a mesma qualidade, independente de quem está no governo, não saiu do governo. Então, nós, administrados, não seríamos afetados se o governante tal saiu e não conseguiu reeleger o seu sucessor, entrou à oposição, pouco importa. um serviço público seria um serviço público de qualidade e de permanência de qualidade. É o que a Constituição chama de eficiência do serviço público, é um princípio da eficiência. Então, por isso, é um pouco mais importante a estabilidade no serviço público do que no serviço privado. É evidente que isso para os demais. Para quem é estável, pouco importa. Todos gostariam de ser estáveis. Obrigado. Obrigado.